Oi pessoal, aqui tá muito frio, chovendo, tô aqui deitada né, porque eu não sou obrigada a ficar em pé pra fazer verde, eu gosto de fazer do meu jeito, pois é pessoal, tô aqui deitada, tava pensando nos negócios aí, mulher cheia de frescura né, cheinha de frescura, olha, eu amo muito as mulheres, entendeu, adoro, mas esse dia eu tava conversando com um amigo meu, que ele tem uma namorada e ele tava reclamando muito, ah, que a mulher dele não faz isso, que a mulher dele não faz aquilo, que a mulher dele não sei o que, aí é onde eu falo, então por que que ela casou? Será que tem mulher que casa só pra ser sustentada, encher o bucho de comida? Tem mulher que não tem coragem nem de trabalhar? De caçar um serviço? Pra comprar suas próprias roupas e pra ficar bonita, gostosa, siliconada? Não, casa com o homem vira uma mulamba dentro de casa, como que nem uma condenada? Dá pro marido uma vez na semana ou outra, e quando dá não faz nada, quer nem chupar os coquinhos dele. Aí, o marido sai de casa pra comprar um leitinho, para o bebê, ou então pra ir na farmácia, né, e demora uma hora pra voltar. A mulher ainda quer quebrar as panelas na cara do homem. Me poupe, né, queridas? Vai no salão, vai arrumar esse cabelo, pelo amor de Deus, surpreende seu marido a hora que ele chegar de casa e te ver bonitinho, cheirosinho, joga só na parede, faz loucuras com ele. Ou então ele vai atrás de outras vagabundas por aí, como se dizem vocês, as putas, que faz gostoso. Se você não fazer gostoso, você pode ser a mulher mais bela do mundo, a mulher mais bonita. Ele vai atrás de outra. Homem gosta de sacanagem, homem gosta de putaria. Começa a fazer fantasias sexuais com ele, que ele vai ficar louco. Não. Vou fazer uma comidinha ali no fogão de lenha, a hora que ele chegar soltou o carvãozinho. Manhã, dois dias sem banhar, o cabelo? Não, pra que que eu pentear o cabelo vocês de casa mesmo? É só meu marido vai me ver, eu pentear o cabelo pra quê? Né? Deixar pra eu me banhar amanhã cedo. Ai, me poupe, né, querida? Casou pra quê? O problema é de mulher, porque a mulher ela muito... Fica muito... Presa no homem, muito presa. Mulher casa pra viver, pra comer, pra ter um lar, pra ter alguma coisa. A mulher não quer... Não coloca na sua cabeça, minhas amigas. Vai fazer a sua vida, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Seu marido sai, sai também. Vai caçar melhora pra você. Não. Fica lá, jogada. Parecendo uma pamonha. Me poupe, minha querida. Aí depois vê uma mulher bonita, ainda debocha da mulher. Passa uma mulher arrumada, já fala, olha lá a puta. Um decote, olha a vagabunda lá, olha lá, não presta, não vale nada. Meu bem, a gente veio nesse mundo pra ter luxo, pra ser bonita, pra viver bem. É pra ficar um trapo jogado... Não. Jogado as traças. Eu amo, admiro muito as mulheres. Mas, infelizmente, as mulheres estão ficando muito desdeixadas. Não estão agradando os maridos. Aí depois reclama das putas. Que a puta fica arrumadinha lá no cabaré, com salto alto, com a roupinha bonita, toda cheirosa, perfume. Unha feita, cabelo feito. E você quer que seu marido passe na porta do cabaré, ainda não olha. Ah, me poupe, amiga. Não, vai ficar só um jeito. Um beijo. Curte meu... Curte meu link. Dá um joinha. E se inscreva no meu canal, que vai vir muitos vídeos loucos por aí. Porque eu sou louquinha. Mua!